Música Espaço pra que mais gente ainda possa acompanhar a Liga dos Campeões da Vota Pinto Láfito, o Jola Bola Olha o Griezmann, girou, vem o tiro de fora Fica tranquila na tentativa do Carrasco Defesa do Ter Stegen Apoio, vem cruzar, metrário, toque do Griezmann Pegou o Ter Stegen Apareceu o Lieve, não prendeu o pau Raspone, cabeçou o Griezmann Caiu a bola no Carrasco, olha o Carrasco Piquet, pediram um toque do Piquet Lá não está em cima, não sei se ele podia ver Porque o corpo do Piquet Encobriria a visão do ar Vai o Messi então para o levantamento Foi, mas foi direto Você vê que se a bola vai na área A bola vai na área, entrou Ajeitou no Saúl, meteu o Marrosco, toque GOOOOOOOL Griezmann Enlouquece o Calderon O levantamento de Rosca E GRIBERA do Saúl Rola na cabeça De Antoine Griezmann No desvio Cadê nos esportes a gente vai ver um pedacinho E aqui vem o Neymar Vai colocar o Lomblá que segurou A ataca Encontra o Piquet Vai sozinho Carrasco Batando Terchegger Pegou Bola venenosa Para cima do Terchegger Mas o Saúl Ele veio, 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 veio Estica uma perna Mosquete Soares Levanta os braços O alto No fim De papo nesse primeiro tempo Torcedor Está de pé Está aplaudindo a primeira etapa Do Atlético de Marcos Se prepare aí Apita o árbitro Rola a bola Vem de novo Deu o tapa Boa bola na frente Para o Koke Para trás Vem Para tirar de qualquer forma O Rakitic Aqui do Piquet Complementou Augusto Lá dentro da área O desvio Bate no travessão Caprichosamente A bola bateu No travessão O Terchegger Pé direito Ameaçou Grande jogada Jordi Alva Cruzamento Adentro Com o Togabe O Gatão Apareceu Como um raio Cortou essa bola No meio da área Botou na frente Grisman Para pintar o gol Bateu no Terchegger Bateu em cima Do gol A área Inverteu Grande jogada Para o Jordi Alva Cortou para o pé direito Corta Godin Rodin Esta botou na frente Luiz Soares No pivô Soares Bateu Nas mãos Do Oblak Ele fez bem A proteção Usou o pôr O Barcelona Está caindo Abra Turan Cruzamento Para o área O toque do Luiz Soares Vai cair nas mãos Do Oblak E ficou sentindo o Godin O Godin Ficou sentindo Ficou sentindo o Godin Ali no choque Com o Soares Godin Coloca as mãos Na cabeça Vem Neymar Pela esquerda Neymar Para o Fran E agora Fechou o tempo Agora fechou o tempo Com o Neymar Ele deu um chute No cara Lá fora do campo Messi é sempre Messi Levantou O Oblak Deu o rebote Arta Turan De novo para o outro mundo Piquet Engatilhou Piquet No chão Só bola Só bola Busquets Lá para dentro da área Suares bateu De virada Pegou o goleiro Segura O piquet dele Por entre as pernas Do Mascherano Felipe Luiz Deu tapa Pênalti O juizão É pênalti Pênalti Meteu a bola Meteu a mão Na bola Iniesta Vem na perna esquerda Griezmann Gol Do Atlético de Madrid Três gols Três gols E toma Corazine Pênalti Faz o segundo gol Iniesta Jogou para o pé direito Levantou Ficou pedindo um toque É pênalti É pênalti Ou é fora da área Ele marcou fora Ele marcou fora Eu acho Pesse Passa Vai para o Mianifogo Passa Vai para a Mianifogo Comebora Explode Torcedor do Atlético Iniesta Tome de bola Lá na frente Levanta os braços Do árbitro Termina o jogo Passa Passa Ele passa De bola Com o Gabi Aí é enfiado De bola Arrugou 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 Número 7 O coque migou A sobra ficou Com o Saúl Niguez Ele meteu para a área Boa jogada Carregou Pênalti É pênalti Vocês estão querendo A expulsão do Iniesta Exatamente Porque Houve uma falta Enquanto o goleirão Bateu Gol Do Atlético Ajeitou no Saúl Meteu uma rosca Toque Gol Griezmann Enlouquece o Calderon Levanta dentro de rosca E Tribera no Saúl Rola na cabeça De Antoine Griezmann No desvio Esquerda no Felipe Luiz Deu tapa Pênalti O juizão é pênalti Pênalti Meteu a bola Meteu a mão na bola Iniesta Griezmann Gol Do Atlético de Madrid Eita Irmã Eita Eita Vai cobrar Se libera O juizão Eita